Um ano atrás eu vim aqui no basement assistir um cara chamado Sean James E o show dele foi do caralho E depois do show ele foi um cara bem massa Ele desceu e foi trocar ideia com todo mundo E o show dele foi um dos melhores da minha vida E eu falei, cara, chegando em casa eu vou escrever uma música Porque esse show foi muito foda e ele é o melhor songwriter do que eu, mas enfim E agora eu tenho a oportunidade de tocar isso com o meu tio ali, pra quem não sabe Senhor Eduardo Goddard Senhora minha melhor amiga Uma das pessoas mais importantes da minha vida E que me ajuda no processo de ser menos imbecil Niara Ribas E meu companheiro de banda Desde 2019 na Ladyland Onde eu também tocava com o João do Canela Seca Senhor Cesar Marconi Essa besta que aqui está E pra mim a tia que acabou de pedir Mas que eu amo muito O nome dessa música é Change O nome dessa música é Change O nome da minha vida E agora eu gosto muito de ser mais O nome da minha vida E agora eu posso deixar um senhor E agora eu gosto muito de ser mais O nome da minha vida E agora eu posso deixar um o termo de ser menos Face the scars from the wounds that now are healed Fight a war from this fate that's not been sealed Pain doesn't taste the same And the damage won't erase my name I've been through hell as a sinner insane To raise the beast that I became My change is coming in As I'm coming home I won't feel no pain anymore My chains are broken I've no more broken bones I won't feel no pain anymore I won't feel no pain anymore I won't feel no pain anymore . . . . . . All the poison in my veins As I stand I watch it bleeding And the shadows that I saw are here And all can get out of me The pain doesn't taste the same And the damage won't erase my name I've been through hell as a sinner insane Yeah, to raise the beast that I've been made My change is coming in As I'm coming home I won't feel no pain anymore My chains are broken I've been through hell I won't feel no pain anymore A CIDADE NO BRASIL 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 My change is coming As I'm coming home I won't feel no pain anymore My chains are broken I won't feel no pain anymore 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 I won't feel no pain around me I won't feel no pain anymore Se inscreva. Se inscreva.